E aí pessoal tudo bem eu fiz uma pasta para vocês aqui do Rick Renner tá tem bastante arquivo mídia tem mais de 100 arquivo mídia eu vou colocar alguns para tocar aqui mas aí você vê a pasta aí porque tem bastante não tem como colocar todos para vocês verem aqui tá tem vários arquivos aqui tem a maioria com letra tá tem essas pastas vinha aqui é só você extrair não tem senha não tá é que tava aqui eu peguei coloquei junto às vezes pode ter a qualidade né pode ter repetida mas pode ter outra qualidade tá e veja o vídeo aí para saber a cena que eu vou colocar na pasta tá bom vou ver mais alguns arquivos aqui então lembrando vocês que aqui seu arquivo para teclado tá quando você pôr no teclado aí essa qualidade boa né ou então você pegar isso ampliar que nem eu faço para fazer karaokê mas quando você baixar aí aí você vai extrair né ela vai vir uma pasta e gosta aqui ó em rar aí você vai extrair ela vai pedir uma senha aí você tem que ver o vídeo para você saber a senha tá e para baixar é fácil você vai no link vai estar na descrição do vídeo é só clicar você vai ser redirecionado lá para o Google Drive né aí você baixa normal depois que baixar que você for extrair que que coloca a senha tá bom e algo que mandado né a drone e agora e minha fé é só mas fecha Forte tá aí erete e vai rezar aqui ó e aí e aí pots uma texted E aí em Então pessoal, tem bastante arquivo mids aí Só você baixar na pasta pra ver mesmo, tá? Tem vários, tá? E não deixe de se inscrever no canal Pro canal continuar postando um arquivo mid grátis pra vocês aí Deve ter alguns repetidos aqui, mas Faz parte, depois vocês excluem A cena que eu vou fazer pra essa pasta aqui, pessoal Vai ser Renner, tá? Igualzinho tá escrito aqui, ó, Renner Quando você baixar e for extrair Você coloca Renner Que dá tudo certo, tá? Então esse foi o vídeo, falou aí Até o próximo Espero que gostem, se inscrevam no canal, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti